E passamos ao painel de número 4 do Gav Talks 2017, que abordará o tema A Nova Fronteira da Energia na Biomassa. E para proferir a apresentação do tema, convidamos ao palco o senhor Luiz Cláudio Rubio, presidente da empresa Vignes S.A. Este painel terá duração de 30 minutos. Ao final da apresentação, perguntas com identificação poderão ser enviadas pelos presentes por escrito ou oralmente usando os microfones disponíveis na plateia. Os que nos acompanham pela internet poderão encaminhar as suas perguntas pelo Facebook através do portal do Global Global News News Forum. Para abordar o tema do painel de número 4, A Nova Fronteira da Energia na Biomassa, com a palavra, o senhor Luiz Cláudio Rubio. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Dr. Plínio, família Nastari aí que nos convidou para mais um evento dessa qualidade. Eu trouxe aqui uma pequena palestra para falar um pouco para vocês do que a gente tem feito. E eu vou aqui obedecer exatamente o que o ministro Roberto Rodrigues disse que a gente tem que fazer. Eu vou comunicar tecnologia. A nossa empresa é uma empresa que resolveu dedicar o pensamento científico, resolveu dedicar a sua energia científica para produzir uma nova planta. Uma planta que pudesse quebrar uma série de paradigmas que tinha, que existem ainda no setor. Nós, através da biotecnologia, hoje conseguimos fazer mais energia. Esses números aqui são derivados de um gráfico da FAO que mostram o ganho genético ou o ganho de produtividade de, eu escolhi soja, milho e cana-de-açúcar, só que eu mudei a forma de interpretação do gráfico para mostrar um pouco o que aconteceu nos últimos 40 anos. Tanto milho quanto soja, há 40 anos atrás, tinham uma taxa de crescimento de produtividade anual bem pequena. E a pesquisa, sem dúvida nenhuma, ajudou isso a aumentar muito. E hoje, os dois estão nos patamares aí de um aumento de produtividade na casa de 3% a 5% ao ano. Com a cana-de-açúcar, aconteceu o contrário. Aqui é a época do Planalçúcar, quando foram substituídas as variedades importadas, o ministro Alisson Paulinelli falou disso aqui, entraram aqui os primeiros híbridos de cana-de-açúcar desenvolvidos no Brasil. E nessa época, a pesquisa crescia a taxas de 4% ao ano, a produtividade de cana crescia a taxas de 4% ao ano. Mas fazem 30 anos que a gente estacionou. Hoje, ou pelos últimos 30 anos, a produtividade de cana-de-açúcar cresce a menos de 1% ao ano. Tem uma explicação isso. Os pesquisadores do mundo, isso aqui é no mundo, não é só aqui não. Os pesquisadores do mundo todo que olham para melhoramento genético de cana-de-açúcar, pensam em fazer açúcar. Então cruzam açúcar com açúcar e na cana você tem uma conjunção de fatores que é 70% de água, o resto ou é fibra ou é açúcar. Se a indústria te exige 12, 13% de fibra, o resto é açúcar. Mas todas as variedades com esta combinação produzem a mesma coisa. A gente resolveu olhar para isso de outro jeito. Tem aqui um outro gráfico que fala da produção de etanol, comparando a produção de etanol de milho, que cresceu razoavelmente nos últimos anos, a produção de etanol de beterraba, que cresceu razoavelmente nos últimos anos, nós estamos falando aqui da produção por hectare, e a produção de etanol de cana, apesar de ser muito importante para nós aqui no Brasil, ela praticamente está estabilizada nos últimos 30 ou 40 anos. e aí vem cana-energia. Hoje, as nossas variedades, que são as primeiras, que são resultado do início da Vignes, lá em 2011. Hoje, nós temos diversas variedades produzindo 10 mil litros de etanol por hectare. Para a gente explicar um pouco a diferença da cana-de-açúcar para a cana-energia, em uma tonelada de cana-de-açúcar, você faz 85 litros de etanol. E, porque ela tem 135 quilos de açúcar e 250 quilos de bagaço. Quando você passa isso na indústria, dá 85 litros de etanol e sobra 50 quilos de bagaço, porque você gasta 200 quilos de bagaço no processo. Quando você vai para um hectare, aqui nós estamos considerando 80 toneladas, a média do Brasil hoje deve ser 72, 73, você faz quase 7 mil, 6 mil, 7 mil litros de etanol e sobra 4 toneladas de bagaço. A cana-energia tem um pouquinho menos de açúcar relativo. Quando você compara com 135 aqui, nós estamos falando de 100 quilos de açúcar por tonelada. portanto, a gente faz 60 litros de etanol, mas faz muito mais bagaço. E aí a sobra é de 300 quilos por tonelada. Quando a gente vai para um hectare, nós estamos falando aqui de cana-energia de 180 toneladas por hectare, isso é uma realidade aqui do estado de São Paulo, a gente tem no Brasil muitas diferenças, por fazer muito mais açúcar por hectare do que a cana-de-açúcar, vocês veem que aqui é quase o dobro, a gente faz também quase o dobro de litros de etanol. E sobra, impressionante, 54 toneladas de bagaço contra 4. Quando você vem aqui e bota dinheiro, a gente fala assim, a gente gera muito mais açúcar, muito mais energia por hectare, na verdade a gente gera muito mais valor por hectare. Quando você vem aqui e bota dinheiro, eu só peguei aqui os 6.800 litros, botei o preço do etanol aqui, 4 toneladas de bagaço, botei o preço da energia elétrica, você gera 11 mil reais por hectare. O doutor Plínio falou esse número no evento de abertura de safra, e eu fiquei morrendo de medo, porque tinha um gráfico parecido com esse, do meu número ser diferente dele. Mas isso aqui é matemática, não tem muita diferença. Quando você pega aqueles mesmos números do gráfico anterior e bota preço, do mesmo preço que está aqui, você gera 23 mil reais por hectare. Isso aqui é só matemática. Isso quer dizer que Cana Energia gera 100% mais valor por hectare. É disso que nós estamos falando aqui. É uma tecnologia disruptiva, que não traz uma melhoria de 5% ou 10%, se bem aplicada. Ela tem o potencial de trazer 100% mais valor por hectare. Isso aqui é a meta que o Brasil assumiu na COP21, de sair de 30 para 50 bilhões de litros. Ou muda a tecnologia, ou muda a área. Hoje, a gente dedica mais ou menos 5 milhões de hectares à fabricação de etanol. Isso tem que ir para 9, para atingir essa meta. Se a gente fizer a mesma conta com Cana Energia, hoje a gente precisaria de 3, e para atingir a meta da COP21, a gente precisaria ir para 5. Ou seja, não precisa plantar nenhum hectare a mais. É só trocar de tecnologia. Esse modelo matemático aqui diz exatamente isso. Olha, se a gente substituir os 5 milhões de hectares dedicados à fabricação de etanol plantados hoje com cana-de-açúcar por Cana Energia, exatamente a mesma área, ao invés de produzir 30 bilhões de metros cúbicos, que é a produção brasileira de etanol, a gente vai para 51. Mas aí tem uma coisa superimpressionante. Por causa desse número aqui, que é a sobra de bagaço, ao invés de exportar para a rede 2 mil gigamédios, a gente passa a exportar 20 mil gigamédios. 20 mil gigamédios é mais ou menos 20% da energia que o país consome todos os anos. Sem plantar um hectare a mais. Só com troca de tecnologia. É claro que isso aqui não é uma coisa que vai acontecer tão rápido. mas o importante é entender o impacto que essa tecnologia pode ter. Por que que isso acontece? Porque cana-energia tem um sistema radicular muito mais competente do que o sistema radicular da cana-de-açúcar. Quando a gente montou a Vignes, a gente queria levar para a indústria em geral um case de sucesso do setor sucroenergético, que era produzir energia queimando bagaço. Então, a gente, quando começou a fazer melhoramento genético de cana-energia, a gente não olhava para o açúcar, a gente não olhava para a fibra, a gente olhava para como selecionar a planta mais eficiente. A planta que tivesse um sistema radicular diferente, muito mais eficiente do que esse aqui, porque tem estruturas diferentes, são rizomas, são estruturas de ancestrais. Essa planta aqui, por causa disso, é muito mais produtiva, é muito mais resistente a pragas, é muito mais resistente a doenças. Então, a diferença básica de cana-energia é isso aqui. Eu costumo dizer que a gente trocou o motor da planta. Pegou um motor 1.0, botou um motor 3.8, e aí, em vez de produzir 80 toneladas por hectare, você vai produzir 180, 200 toneladas por hectare. Hoje o nosso mercado está dividido em dois. A gente pegou, como eu disse, um case de sucesso que tinha aqui e trouxe para cá. Aqui, a gente tem contratos com algumas empresas onde a gente fornece cana integral para a fabricação de etanol normal. No futuro, o etanol de segunda geração, ou mesmo aumentar a geração de energia elétrica. No setor industrial, a gente fornece isso aqui, que é o bagaço que sobra do processo. Nesse caso, a gente tem que ter uma pequena destilaria. Mas hoje, a gente tem contratos com a indústria de alimentos, com a indústria de cimentos, tem discussão em diversas outras indústrias que podem produzir energia usando biomassa, que é uma fonte renovável, e principalmente de uma planta de altíssima produtividade. isso aqui é um exemplo bastante que mostra bem o nosso negócio. Isso aqui é uma indústria da Caramuru, o Caramuru é o maior esmagador de soja de capital nacional. Isso aqui é o canal de São Simão, para cá é Goiás, para cá é Minas Gerais. Esses caras aqui buscavam bagaço a 200 quilômetros de raio para poder abastecer a indústria. Nós viemos aqui, arrendamos uma área a 12 quilômetros da fábrica, colocamos uma pequena unidade de processamento aqui, este ano a gente abastece metade dessa fábrica, a partir do ano que vem 100% das necessidades energéticas dessa fábrica vão ser produzidas aqui, num contrato de longo prazo, com previsibilidade de preço, de índice de correção, com segurança e, sem dúvida nenhuma, evitando que 3.500 carretas de bagaço andassem 300 quilômetros cada uma, passassem a andar 12 quilômetros. A gente tem um outro projeto, aqui eu vou mostrar para vocês todos os nossos projetos, a gente tem um outro projeto aqui que é muito interessante, com a Votorantim Cimentos. A Votorantim Cimentos está substituindo carvão coque, no forno de cimento por biomassa produzida do lado da fábrica dela. No ano que vem, a gente deve abastecer metade da fábrica, metade da necessidade de combustível deles, a partir do outro ano, 100%. E aí, essa fábrica vira a primeira fábrica de cimento verde do mundo. A gente tem projetos, como eu disse, no setor sucro energético, aqui Raizen, Odebrecht, Zilor, tem um projeto com a CitroSucro em Matão e os projetos da Caramuru. Na implantação desses projetos, essa é a evolução da produção de cana-energia Vignes. Esse ano, a gente colhe 1 milhão e 200 mil toneladas, no ano que vem, 2 milhões e meio de toneladas, e, na implantação total desses projetos, que deve acontecer nessa safra aqui, 4 milhões de toneladas. Mas isso é só o começo. Eu ontem estava assistindo o Globo News, estava lá o nosso amigo de cabelo laranja nos Estados Unidos dizendo em Clean Coal, Killing Jobs, nós temos uma sorte danada aqui no Brasil. Como muita gente disse aqui, nós somos um país tropical. Essa planta é uma planta tropical. A gente aqui pode gerar energia limpa, gerar energia de uma fonte renovável e criar um zilhão de empregos nesse setor. Muito obrigado. Por gentileza, nós gostaríamos de pedir ao senhor Luiz Cláudio Rubio que permaneça no palco e convidamos para moderar as discussões desse painel o senhor Guilherme Nastari, diretor da Datagro Consultoria em agronegócio. Luiz, Luiz, primeiramente, obrigado. É um prazer estar participando aqui com você desse painel para bater um papo e trocar um pouco de ideia e pegar um pouco de experiência sua sobre os investimentos que a Vigny está fazendo em tecnologia no setor sucrocoleiro. Eu queria dividir com o pessoal aqui que a gente está batendo esse papo você explicou de uma forma muito clara para mim uma vez que era como se a gente estivesse comparando os americanos conosco. Se você estivesse dando cornflakes vitaminado que é o equivalente ao nosso biotônico fontura na minha época é mais ou menos o que vocês fizeram nos últimos anos na VIGS. Então, no fundo vocês estão melhorando a capacidade de absorção da planta para que ela tenha um desenvolvimento melhor e aí, no fundo o americano ele cresce mais tem mais osso mesmo que é a biomassa mas ele também tem mais músculo mais cérebro mais o que você mostrou aqui. Como uma empresa de tecnologia o que você acha que são os desafios por estar no Brasil e com todas essas incertezas que a gente tem institucionais politico-econômicas qual que é o maior desafio que você vê no curto prazo para uma empresa parecida com a VIGS? O Gui é é um desafio gigantesco e ele só foi enfrentado essa companhia não tem investidor o dinheiro que está investido aqui é meu e do doutor Sisu Matsuoka que nós ganhamos vendendo a Canavialis para Monsanto mas a gente acreditava tanto que era possível fazer isso que a gente hoje está começando a enxergar e é importante dizer isso todos os resultados que a gente tem todos os canaviais que a gente tem plantados são de variedades que foram feitas na nossa primeira série que é a série de 2011 nós já temos cinco séries de melhoramento genético para frente então certamente coisas muito melhores virão naquela época a gente tinha um pai só o Brasil tinha um pai que era um acesso de germoplasma de sacaron espontâneo público a gente ficou dois ou três anos usando só ele depois a gente conseguiu importar trazer mais trouxemos da França trouxemos da coleção mundial mas sem dúvida nenhuma o desafio é conseguir sobreviver num país como esse criando uma empresa de tecnologia desse jeito que a gente está criando certamente a gente passou por anos difíceis mas quando a gente montou a empresa a gente sabia que ia enfrentar muita dificuldade é claro que ao longo do tempo o nosso modelo de negócio foi evoluindo foi melhorando até a gente chegar onde a gente está esse ano a empresa vai colher um milhão e duzentas mil toneladas de cana isso dá um resultado financeiro bastante razoável como a gente como a gente tem contratos de longo prazo mas os nossos nossos próximos dez anos estão dados aí pode voltar outra dilma que a gente vai sobreviver tomara que não pelo amor de deus mas enfim como a gente tem contratos de longo prazo a gente vende energia então a gente tem alguma previsibilidade de futuro mas sem dúvida nenhuma o desenvolvimento de variedades é o maior desafio de todos eu lembrei de uma outra fase aqui recente há uns seis anos atrás eu fiz mestrado inclusive no curso do professor Roberto Rodrigues lá de mestrado em agroenergia que é um mestrado tripartite apesar de ser economista eu aprendi um pouco de eu também sou administrador de empresa não sou agrônomo então acho que é boa conversa aqui nós corremos risco de falar alguma coisa errada mas eu lembro que um dos meus professores de fisiologia tinha dito que cana tinha um potencial em ambiente controlado de 360 toneladas de cana então laboratório ambiente perfeito tudo controlado sem doença e a gente está operando aí nos essa safra região centro-sul 78 toneladas de cana por hectare médio a gente tem sofrido muito nos últimos 10 anos 15 anos com o advento da moto mecanização então da mecanização da colheita a gente está aprendendo a plantar e colher cana de novo com esse potencial fisiológico que a cana tem a gente está operando nos níveis padrões de tecnologia de 80 o 180 que você apresentou para um economista faz sentido como é que é a dificuldade de você treinar gente para colher diferente porque o processo é completamente diferente para colher cana e energia imagina o equipamento que você precisa para em vez de colher 180 toneladas ao invés de você colher 5 anos 80 180 então é um desafio de pessoas para esse processo e o desafio de tecnologia complementar ao processo que você está apresentando aí para a gente a gente teve que desenvolver os nossos sistemas de colheita a gente não encontrou nenhuma empresa no mercado com apetite para fazer isso principalmente porque como isso é novo as empresas não enxergam o mercado nós trouxemos uma máquina da Alemanha é uma máquina de 750 cavalos as máquinas de cana tem 350 capaz de engolir essas 180 toneladas por hectare mas ela precisava de uma plataforma porque essas máquinas são máquinas forrageiras tem aquelas plataformas de 7 metros de comprimento a gente com 7 metros de comprimento quebrou 6 plataformas até que a gente foi caminhando no desenvolvimento de uma plataforma que é nossa que a gente que fez mas em contrapartida tem uma coisa fantástica o setor sucro energético colhe cana com uma máquina de baixa tecnologia que leva só a cana para a usina deixa toda a palha no chão e depois se quiser pegar essa palha para levar para a usina faz mais 5 operações agrícolas a nossa máquina faz isso tudo de uma vez só a gente faz uma operação agrícola é uma máquina muito mais eficiente que traz uma vantagem adicional de colocar a cana na usina eliminando um equipamento que é um equipamento que gasta muita energia na usina que é o equipamento de preparo um desfibrador a nossa cana entra meio desfibrada já na moenda e tem uma outra coisa que é bastante significativa a nossa máquina por ter muito mais tecnologia por ser muito mais eficiente gasta 0,6 litro de diesel por tonelada colhida a máquina de cana gasta 1,1 então é assim a gente tem muitas vantagens em olhar para as coisas com olhos abertos na Vignes a gente desde sempre vamos olhar para as coisas sem entender que está pronto e que a gente vai só pegar emprestado o que precisar desenvolver a gente tenta desenvolver acho que o case da colheita é um case bem interessante é só para a gente abrir para as outras pessoas mas eu queria dividir também uma outra experiência eu fui para Cuba há uns 5 anos atrás também tinha um cliente nosso que estava olhando as unidades lá para eventualmente encontrar algum possível target para investimento lá um grupo brasileiro olhando investimento em Cuba e eu tive a oportunidade de ver cana irrigada lá com acima de 120 130 toneladas de cana por hectare que é uma cana completamente diferente do que a gente tem aqui você tem no Peru também regiões que é deserto então muito próximo do laboratório então é muito sol mas se você botar água ele fica controlado você tem pouca doença com cana a mais de 120 130 toneladas então eu acho que tem alguns cases fora do ambiente do Brasil e provavelmente o Brasil para aumentar a oferta em algumas regiões por exemplo a faixa de Gaza que aqui região de São Paulo Ribeirão Preto a gente vai ter que aumentar a mesma quantidade de cana no mesmo ambiente então ou é através de irrigação ou é através de nutrição melhorar a comida ou com novos bichos que é o que você está apresentando aqui então na Vignes a gente entende que água é para gente beber e para bicho beber geneticamente a gente consegue produzir materiais mais resistentes à seca ou menos demandantes de água nós não olhamos como solução fazer cana irrigada mas certamente você consegue aumentar a produtividade de maneira importante queria abrir para a audiência se alguém tem alguma pergunta para a gente bater esse papo aqui com o Luiz por favor levante a mão tem uma pergunta ali à direita boa tarde meu nome é Ives sou da Miller em Sine de Consult semana passada eu participei de um fórum quinto fórum internacional de precificação de biomassa da Unicamp e se falou sobre os desafios sobretudo no setor suco energético que sofre muito com o preço sobretudo as destilarias que não que não tem o açúcar como um outro produto a ser trabalhado como é que você vê disso que você já colocou a aplicação disso a expansão disso para um setor que certamente viria a ter aí uma solução fácil de administrar o negócio sobretudo na sustentabilidade e com tanta tecnologia que já existe disponível não só no setor na área de Big Data que pode dar melhores instrumentos e mais qualificação para a precificação desses produtos sobretudo o biomassa que ainda é uma coisa relativamente nova e também a utilização da biomassa em outras culturas e que possam também servir como realmente uma solução bastante interessante sobretudo trabalhando com os resíduos que a gente tem no setor como o cano-energia produz muito mais biomassa você viu lá no gráfico aquilo é matemática mas nós estamos falando de 4 para 54 toneladas você tem uma receita muito importante da produção de biomassa você vai usar ela como você quiser pode vender o bagaço ou cogerar energia que é o que faz mais sentido produzindo essa quantidade de biomassa mas aqui é importante frisar uma coisa a gente fala de cano-energia para produzir energia etanol e energia elétrica mas no futuro a gente pode vir a falar de cano-energia para produzir açúcar eu não sei se isso vai acontecer isso depende dos nossos cientistas mais alguém tem alguma pergunta eu acho que não Luiz muito obrigado foi um prazer moderar aqui você obrigado muito obrigado os nossos agradecimentos ao senhor Luiz Cláudio Rubio senhor Guilherme Nastari que participaram desse painel faremos agora uma pequena pausa para o café retornamos daqui a pouco com o diretor do departamento de pesquisa da IBM doutor Ulisses Melo que abordará o tema inteligência artificial aplicada à agricultura o o o o o o o o o